Olá, turminha do terceiro ano! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos relembrar algumas coisinhas que a gente estudou lá no início do bimestre, tá? Nós conhecemos os pontos cardeais, vimos que eles são norte, sul, leste e oeste. Conhecemos também os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E vimos que os pontos cardeais e colaterais indicam direções e orientações de localização. Vimos também que a visão oblíqua é aquela que é vista de cima e de lá, e que a visão vertical é a que se vê de cima para baixo. E conhecemos um pouco também sobre o que é planta, que é uma representação de um lugar em visão vertical, tá? Vamos agora falar um pouco melhor sobre isso que a gente vai revisar hoje. Vamos começar falando sobre os pontos cardeais, que são os principais pontos de referência para localização. Então, para se localizar de um lugar para o outro, a gente precisa de um ponto de referência ou referenciar uma determinação dessas localizações e para determinar os pontos cardeais também. Um dos principais pontos de referência ou referencial é o sol. Ok? Então, tendo o sol como referencial, a gente pode identificar os pontos cardeais e colaterais e reconhecê-los como referenciais de orientação espacial. cardeais. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que o movimento do sol é aparente, mas na verdade ele não se move, tá? O que se move é o planeta Terra e o seu movimento de rotação. Para exemplificar, eu trouxe aqui o globo e uma bola para fazer o papel do sol. Aqui onde vocês estão vendo esse pontinho, é mais ou menos onde nós estamos. Então, quando ocorre o movimento de rotação, aqui ó, começa a luz do sol a clarear. E com o passar do movimento, o sol continua parado, a terra girando, por isso que a gente não vê mais a claridade. Aparentemente foi o sol que se moveu, mas não. Esse movimento, ele é aparente. O que se movimenta é a terra. E a partir daí, a percepção desse movimento, ele determina as direções leste e oeste. Onde o sol começa a aparecer, é o leste. E onde ele desaparece, é o oeste. Ok? Aí a partir do momento que a gente tem as direções leste e oeste, a gente tem também norte e sul. Ok? Então, vamos continuando. É importante saber que a determinação das direções depende do ponto de referência utilizado. Muitas vezes a gente faz, ah, o sol nasce aqui a leste e se põe a oeste. Então, a gente tem como referência direita e esquerda. Mas se a gente se movimenta ou sai de um lugar para o outro, às vezes essa referência muda. Então, não foi o ponto de referência que mudou. Foi a gente. Então, a gente sempre tem que se lembrar disso, do ponto de referência para poder determinar as orientações. Nós utilizamos muito o sol como base dessa orientação. Mas nós também podemos usar a lua. Ela pode ser utilizada como referencial de orientação. Porque a lua também aparece a leste e desaparece a oeste. Essa orientação, a partir dos pontos cardeais, às vezes pode aparecer muito abstrata. E é importante a gente perceber que esse tipo de orientação baseia-se na observação do movimento aparente do sol. E o leste não é só o lugar onde o sol nasce. Como o oeste também não é só o lugar que o sol se põe. Eles são essas direções e que, para ficar de uma forma mais fácil da gente entender, a gente relacionou com isso. Os pontos cardeais e os pontos colaterais também indicam direção e orientação de localização. Esses pontos são representados na rosa dos vejos. Nós desenhamos ela na sala com todos os detalhes e conhecemos um pouco tantos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Vimos que o norte é representado com a letra N, o sul com a letra S, o leste com a letra L e o oeste com a letra O. Nós também conhecemos os pontos colaterais, que estão entre os pontos cardeais. Nós também desenhamos eles na nossa rosa dos vejos. E nós vimos que nós temos o nordeste, que está entre o norte e o leste. Temos o sudeste, que está entre o leste e o sul. Temos o sudoeste, que está entre o sul e o oeste. E temos o noroeste, que está entre o oeste e o norte. E eles podem ser representados nordeste com a letra NE, sudeste com SE, sudoeste com SO e noroeste com NO. Ok? Acho que deu para a gente dar uma relembradazinha sobre essas orientações. Orientações espaciais. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o ponto de vista, que é muito importante nesse processo de orientação. Porque a forma como a gente verticaliza esse olhar, ele é muito importante para a gente entender os mapas, os croquis, as plantas. Então, a partir do momento como a gente olha, como esses objetos foram desenhados, foram representados graficamente, se a gente entende um pouco mais sobre ele. Eu vou só mudar aqui para a gente poder entender mais. Vamos lá, turminha. Agora nós vamos revisar o que nós já estudamos sobre o ponto de vista. Nós vimos que o ponto de vista vertical é aquele visto de cima para baixo. E que o olímpico é o visto de cima e de lado. Então, por que é importante estudar isso? Porque a verticalização do olhar é um momento fundamental para a conversação cartográfica. Essa visão vertical dos objetos é o que nos permite desenvolver habilidades, de elaborar esquemas e mapas mentais. E de ler croquis, mapas, plantas. Engenheiros e arquitetos, por exemplo, fazem um desenho, que é uma representação gráfica, de como ficará uma casa. Vista de cima, antes de construí-la. Então, isso ajuda a ter uma visão da disposição dos contos. Esse desenho que representa a casa na visão vertical, recebe o nome de planta. A planta também é um tipo de mapa. Geralmente, as contas representam lugares de dimensões pequenas. Então, eu trouxe aqui esse dado para a gente distinguir melhor essa visão vertical e oblíqua. Porque ela é muito importante na hora de fazer a leitura dessas representações. Então, vamos aqui. Agora, nós estamos tendo a visão oblíqua. Porque é possível a gente ver essa parte e essa. Então, nós vemos as duas dimensões. Na visão vertical, nós só temos essa visão. Ok? Então, mais uma vez, isso é muito importante a gente ter a consciência desses pontos de ficha. Porque ela é muito utilizada nas representações gráficas. E só relembrando um pouquinho o que eu já falei da planta. Que ela é uma representação de um gabinete de cima. Ou seja, na visão vertical. Na planta, existem alguns elementos que são representados por símbolos e cores. Então, a legenda também de uma planta, ela é muito importante para a gente entender o significado desses símbolos e das cores. Então, turminha. Agora, vocês vão fazer a atividade de revisão das páginas 34, 35 e 37. Mas a página 37 é só a sexta questão. Ok? Não faz a 36 e não faz a quinta questão. Ok? Boa atividade a todos. Tchau!